Infelizmente já faz um bom tempo que isso era para você saber, mas chegou o momento, desse momento você não vai passar, por isso fique até o final e escuta com muita atenção. Tem uma pessoa, sangue do teu sangue, família tua, que está sentindo muita falta de você. É uma pessoa que você gosta muito, mas por algum motivo vocês se afastaram. E essa pessoa está tendo dificuldade de se aproximar de você. Ela queria tanto, voltar aos tempos antigos, mas não pode mais. E isso tem que acabar. Deus manda te dizer que essa desunião foi o diabo que plantou. O inimigo das nossas almas foi que fez isso. E essa pessoa está sofrendo muito. O pior de tudo é que ela sabe que ela não vigiou e que a culpa não é sua. Só que ela queria pelo menos sentir que você estava pronta e pronto a perdoar. Eu sei que o perdão é difícil, mas o perdão é necessário. Porque essa pessoa estará arrependida e você se prepare porque a qualquer momento ela vai chegar até você para pedir perdão a você por tudo o que ela fez. E você aceite, você perdoe, porque realmente tem mudança nesse coração. Não desconfie. Eu sei que ela errou. Deus viu que ela errou. Mas Deus usou essa separação, esse afastamento e deu consciência a ela. E ela está arrependida, já pagou o preço e vai chegar até você e vai te pedir perdão. E você receba, perdoe, porque o perdão é de Deus. E nesse perdão vai vir bênção sobre sua vida. Por isso eu quero orar por vocês para que essa palavra se confirme. Coloca os nomes aqui, segue esse vídeo e recebe uma oração de confirmação desse negócio. E aí E aí